Diante de ti, ó rio Paracatu Declaro meu amor, ele, eu e tu Diante de ti, ó rio Paracatu Declaro meu amor, ele, eu e tu Nas suas margens, de gestos largos O canto da siriema ecoou Até Tamanduá se apaixonou E te admira, Lobo, Guara e Tatu Diante de ti, ó rio Paracatu Declaro meu amor, ele, eu e tu Suas curvas e suas histórias Navegantes, olhar sonhador Tem nas suas águas memórias De um povo encantador Diante de ti, ó rio Paracatu Declaro meu amor, ele, eu e tu Diante de ti, ó rio Paracatu Declaro meu amor, ele, eu e tu Ele humilde, vai São Francisca Forte, linda e resistente Rio Paracatu Rio Paracatu Rio Paracatu Não se deixe entregar Sua água é o manto que abraça a gente Diante de ti, ó rio Paracatu Declaro meu amor, ele, eu e tu Diante de ti, ó rio Paracatu Declaro meu amor, ele, eu e tu Desta bacia eu sou uma parte Sou o todo em um E juntos fazemos a arte De pintar um cenário em comum Diante de ti, ó rio Paracatu Declaro meu amor, ele, eu e tu Diante de ti, ó rio Paracatu Baracatu Declaro meu amor, ele, eu e tu Paracatu 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 Paracatu, paracatu, paracatu Paracatu, paracatu